Música Bancada CNRT questiona a decisão do governo, ato for subsídio para o funcionário público, também pode ser sujeito. Deputada da bancada CNRT, Fernanda Lai, lhe o que se intervenção e a plenária semananei, até tem, governo precisa da atenção do povo Sira Nebe, Mori Sussar, implica a decisão do governo União da pandemia Covid-19, o reclamante Sira, sexta básica no subsídio da front-line. Cata que é tempo badac, sem atender Sira, mas tempo badac vai ira, sexta básica nem intenção para fornecer a errada. Pior lhe o tang, e o jornal, o rim, até tem que ter governo, se for, subsídio para o funcionário público, muito bem. Para o povo que bit like, sexta básica, está lá fora. Agora, subsídio para o funcionário público, está lá fora. E não é bem mais que nós, e daí está prometido, agora está lá fora. Liga a sexta básica, companhia fornecedora Sira, se ele ou está na Galáia, se ele é queixas. A espera que o governo, o orçamento nebe aprovado, e o parlamento dele, se ele, companhia Sira Nebe. Porque por um lado, liga o crédito nebe, e está prometemos, e a execução, a Meric Monu, complicado voto. E a Conselho Ministro Extraordinário, segunda semana, né? Governo aprova o decreto-lei nebe apresenta, o ministro de Finanças, Rui Gomes, e a Criar Subsídio Mensal no Aihamba, funcionário público Sira. Nuné, cada flam, funcionário público Sira, há um funcionário-bobém, do diretor-geral, se ensinamos esta básica, o oceano-transporte, com o dólar americano, Rua Nulo Racing Lima, e o dólar americano, a Tos-Ida Liman Nulo. Depois, o total funcionário público, e a Timor-Leste, há muito o Criar Unto, no Rua Racing Hat, Fátima Pereira, Helio Gaio, Agiamen.